Nas funções do segundo secretário para proceder a leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. São duas horas e quinze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Para esta reunião estão previstos pronunciamentos de oradores inscritos e votação de requerimentos com pedidos de providências a autoridades sobre temas de interesse da população. Os trabalhos desta tarde foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado André Quintão, do PT. Vamos acompanhar os trabalhos. Cristiano Silveira, deputado Delegada Sheila, deputados Doutor Paulo, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana e Eli Tarquinio, Inácio Franco, deputado Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genar, a deputada Leninha, e os deputados Mário Henrique Caixa, Marquim Lemos, Mauro Pramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Guilherme Zé Reis. Deputada Leninha, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 2835, 2837, 2838, 2841, de todos de 2021. E os requerimentos 8377, 8392, 8393, 8398, 8399, 8404, 8408, 8408, 84010, 84013, 84014, de 2021. E comunicações das comissões de assuntos municipais e de segurança pública. Proferem discursos os deputados André Quintão, Virgílio Guimarães, Carlos Pimentas, Zé Reis, Cleitinha Azevedo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, encaminhando o projeto de lei 275621 às comissões de justiça, defesa do consumidor e do trabalho para aparecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, tendo em vista sua desanexação do PL 3984, 2017. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 8392, 8393, 8404, 8410, 8413, 2020 e 2021, da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 6263, 6698, 6709, 2020. 7920, 2021, na forma de substitutivo número 1, e 7935, 2021. Ato contínuo, presidência verifica de plano e inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando deputados e deputados para a ordinária de amanhã, dia 24 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião a essa ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado delegado Evi Grilo. deputado Evi Grilo com a palavra. Na tua ausência, deputado Cristiano Silveira. Deputado 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 na sua ausência, deputado André Quintão. Este está presente, está aqui do meu lado, né? Deputado André, posso voltar a palavra para Cristiano Silveira? Com certeza, presidente. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Muito obrigado, deputado André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos colegas. Presidente, a minha fala hoje é para poder repercutir o que nós vimos ontem, todo o noticiário nacional, e vimos ontem também na CPI que está investigando responsabilidades da pandemia, a CPI do Senado, a CPI que está acontecendo no Senado Federal. Eu quero dizer de como que eu fiquei espantado quando surgiu a notícia de que o governo Jair Bolsonaro havia feito um acordo de compra da vacina Covaxin da Índia e que teria disponibilizado, já empenhado mais de 1,6 bilhões de reais para a aquisição dessa vacina. E o que é muito espantoso é que o valor da unidade da vacina, segundo o que está sendo apurado, é de cerca de 80 reais. Veja que a Pfizer vinha tentando negociar com o governo brasileiro e enviou vários e-mails que não teve resposta do governo brasileiro, teve o completo desinteresse do governo brasileiro e a vacina da Pfizer, para você ter uma ideia, custa em média 56,30 centavos, 56 reais ponto 30 centavos. Então vejam vocês, o governo fez a opção para uma vacina que também não tinha à época nenhuma comprovação da Anvisa e quando a Anvisa aprovou, com a negociação já em curso com um conjunto de restrições, prefere uma vacina mais cara e, segundo o senhor Luiz Ricardo Miranda, que é o chefe de importação do Ministério da Saúde, ele sofreu pressões atípicas por parte do governo, mensagens, telefonemas, reuniões, com pressão para que se efetivasse essa compra da vacina da Covaxin, com intermediários, com representantes comerciais no Brasil. E ele alertou, diz ele que alertou o presidente da República, alertou o governo federal sobre a natureza, sobre a forma que esse processo estava se dando e os seus riscos. E o governo, ainda assim, ele quis continuar. É claro que agora, com a repercussão, segundo os jornais, o governo quer suspender, o governo quer desistir dessa operação, até mesmo porque a Covaxin não teria entregue, o laboratório não teria cumprido com os prazos e as condições contratuais. E eu estou falando aqui do preço de vacina, falei da Pfizer, R$ 56,30, mas hoje vocês que a AstraZeneca tem um custo em média de R$ 20,00. Então, pessoal, é um negócio que está recebido o que está acontecendo no Brasil. O governo federal, ele tem grande, ampla responsabilidade com o que está acontecendo. Se o governo tivesse sido célebre, se o governo não tivesse sido pautado e orientado para uma agenda negacionista da gripezinha, do resfriadinho e o que eu tenho a ver com isso, que eu não sou covid, que eu não sou coveiro e tudo mais, não teríamos, poderíamos não ter perdido tantas vidas porque a vacinação poderia ter acontecido no final de 2020. Então, por isso que o Brasil hoje é um dos países que tem os piores resultados em termos da vacinação comparado à sua população da imunização. Então, eu queria fazer aqui essa fala porque eu acho que é importante as pessoas acompanharem o que a CPI do Senado está discutindo. Nós vimos ex-ministros da Saúde fazendo denúncias gravíssimas, pessoas que estiveram dentro do governo, especialistas, e agora essa fala do senhor Luiz Ricardo Miranda, que é o chefe de importação do Ministério da Saúde nessa operação extremamente suspeita da compra de vacina que não chegou a ser entregue, que não cumpriu o calendário. Inclusive, o presidente, o Ministério Público Federal abriu também investigação e, segundo a procuradora que é responsável do caso, ela vem de esses fortes aí de problema. Vamos acompanhar o que vai dar isso. Eu tenho aqui também outros assuntos que eu queria tratar, que é a questão de falar também desse acordo da Vale do Rio Doce. Olha, eu queria lembrar os colegas que a Assembleia sempre foi muito zelosa na discussão de projetos que tramitam na casa, de todos os projetos. Quando o governo quis aprovar a reforma administrativa, nós fomos zelosos, cautelosos, e identificamos à época um conjunto de problemas que o projeto tinha e corrigimos. Não foi diferente no projeto da Codemig, não foi diferente na reforma da Previdência. Então, vejo que sempre que a Assembleia trata com todo o cuidado da discussão, do debate, votação de matérias, ela consegue aprimorar, aperfeiçoar e fazer com que esses projetos não fiquem tão ruins. Agora, presidente, a questão do acordo da Vale, que está aí mais de 11 bilhões que nós vamos discutir e vamos votar. O governo havia feito um acordo, me parece, com os nossos líderes e o presidente da casa, com relação ao repasse para as prefeituras, que nós parlamentares, entendo eu que a grande maioria é signatário, junto com o presidente Agostinho, da emenda, que garante também um repasse às prefeituras de parte desse valor do acordo da Vale, e acho que ele é necessário porque os municípios estão sofrendo com a miserabilidade da sua população, com a necessidade de mais investimentos na saúde, com investimentos na questão ambiental, e acho que vale muito a pena os prefeitos observarem as suas demandas do ponto de vista ambiental, já que isso é uma recomposição também do impacto ambiental, enfim. Então, o modelo que nós temos defendido e que parece que havia sido pactuado com o governo é o modelo de transferência especial. Eu não vejo nenhum óbvio do ponto de vista legal, constitucional, para que as prefeituras recebam no formato de transferência constitucional. E criou-se, claro, os prefeitos têm acompanhado, eu vi hoje, inclusive no Jornal Tempo, eles se posicionando, e a grande maioria dos prefeitos, ou então as entidades que representam os prefeitos, também defendem essa modalidade de transferência, ao contrário do que quer o governo, que seria na modalidade de convênios. E a gente sabe também que é uma modalidade mais morosa, até mesmo, para a execução dos repasses, e tem muito problema, porque se a gente parar para analisar, há centenas ou milhares de convênios antigos que estão parados, que não tiveram o término dos seus pagamentos ou da sua execução, causando aí um conjunto de transtorno também para as prefeituras. Então, o modelo convênio, ele tem problemas, tem problemas porque nem sempre são plenamente executados, fica aí restos a pagar, problemas de medição e obras inacabadas. Então, eu vejo que o melhor modelo é de atender os municípios, atender através da transferência especial. E a gente faz aqui um apelo para que haja por parte do governo essa sensibilidade. Me parece que isso havia sido acordado e de última hora o governo volta atrás propondo um modelo diferente. Se houver da parte do governo a boa vontade de definir junto conosco que esse vai ser o modelo estabelecido, eu tenho certeza que ganharemos tempo para a discussão do conjunto do projeto que está na casa. Agora, presidente, eu queria fazer aqui junto com os colegas compartilhar junto aqui com os colegas o seguinte, compartilhar junto com os colegas o seguinte, o governo tem feito uma fala, especialmente na região do norte de Minas Gerais, de que o projeto não foi votado porque a oposição, porque o PT está obstruindo no que é votar. Que, por conta disso, o projeto, entre outros, para a região do norte de Minas que visa atender a construção de pontes importantes que nós sabemos como a que liga São Francisco a Pintópolis, por exemplo, só para citar uma, sabemos que é uma obra importante para a região que o projeto não está avançando por causa da oposição do PT. Eu queria que o governo não fosse covarde nesse sentido. Eu queria que o governo não fosse desonesto nesse sentido. Veja que todo o óbice da tramitação que a Assembleia estartou da votação do projeto foi interrompida por culpa e responsabilidade do governo quando rompe com o acordo que havia sido pactuado que nós estamos tratando aqui, que é do modelo e do repasse para as prefeituras. Então, eu acho que fica muito ruim, muito feio para o governo. Eu tenho conversado com muitas lideranças e que sabem do nosso compromisso com a região, do compromisso da nossa bancada, da oposição com o Estado e que sabem também que nós queremos fazer as coisas da forma correta para não haver dúvidas e não haver depois reveses do que a gente for votar aqui. Então, eu fico estarrecido com a forma pequena do governo fazer política e tentar culpabilizar a oposição, culpabilizar o Partido dos Trabalhadores pelo fato do projeto não estar prosperando. Então, que o governo seja honesto e diga a verdade para as pessoas porque esse projeto não está caminhando. Então, aqui eu faço também esse registro. E claro que, além dessa emenda coletiva que eu assino com todos os colegas, tem também outras emendas que nós apresentamos com relação a trechos de rodovias que precisam de pavimentação, com relação a investimentos de políticas públicas, de inclusão social, que eu acho que vale a pena quando o relator for analisar, considerar a viabilidade, considerar a possibilidade de também estar sendo acolhendo. Claro, dentro do limite dos valores que nós sabemos que a gente pode sugerir qualquer tipo de alteração. A outra questão que eu queria repercutir, li também no jornal que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai trabalhar para a derrubada do veto do senhor Jair Bolsonaro ao PLC 148 de 2017, que é aquele que previa a inclusão de mais 81 cidades mineiras na área da Sudene. Então, eu espero que o senador Rodrigo Pacheco possa lutar em defesa do nosso estado, em defesa de Minas Gerais, já que o Ministério da Economia e o governo Jair Bolsonaro não têm nenhuma sensibilidade, não têm compromisso com as cidades e as regiões mais pobres do nosso país e, consequentemente, também do nosso estado de Minas Gerais. Quero dizer que o senador tem o nosso apoio, a nossa solidariedade nessa luta que é importante para a região da Sudene, para a inclusão dos 81 municípios para a região da Sudene. E, terminando aqui, presidente, eu queria falar da importância do Estado, das prefeituras discutirem, dentro da política de vacinação, do plano de vacinação e de imunização da Covid, setores que precisam receber logo a vacina. Quando a gente fala aqui de serviços essenciais, são aqueles serviços que funcionam mesmo nas restrições piores, aplicados, seja pelo Minas Consciente, com a onda roxa, ou mesmo através de decisão de prefeituras, com as suas restrições mais rigorosas. Tem setores que não param de funcionar mesmo diante de restrição mais rigorosa. Setores, como, por exemplo, o setor bancário. O setor bancário continua funcionando. Veja, por exemplo, o caso da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Os trabalhadores da Caixa Econômica continuam trabalhando, continuam atendendo um volume grande de pessoas e não foram incluídos como grupo prioritário dos PNI, do PNI a nível nacional e também da política no âmbito do Estado. Então, eu quero aqui fazer um apelo para que a Secretaria de Saúde do Estado e também as prefeituras avaliem a possibilidade da imunização dos trabalhadores bancários. Faço aqui um recorte especial daqueles que têm trabalhado, inclusive, no pagamento do auxílio emergencial, como o caso dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Há outros setores também, presidente. Setores como, por exemplo, o setor de supermercados. Pode ser a pior das restrições. Supermercado nunca fecha. E esses trabalhadores que têm que pegar o coletivo, que têm que pegar a condução, esses trabalhadores que lidam também com o número elevado de pessoas, precisam receber a imunização. Da mesma forma, o setor de entrega, os entregadores de comida, os entregadores de medicamento, o setor da entrega não para, continua funcionando. E com as pessoas, a maioria, nos momentos mais restritivos, tendo que ficar dentro de casa, o trabalho dos entregadores é imprescindível para que as pessoas tenham, inclusive, acesso à alimentação. Então, eu estou fazendo aqui uma defesa, pedindo a solidariedade dos colegas, a sensibilidade dos secretários de saúde, secretários de saúde, para que considerem também esses grupos como de forma prioritária para as próximas vacinações. Obrigado, colegas, essas são minhas palavras de hoje e vamos acompanhando aí os trabalhos que estão sendo feitos nas comissões parlamentares de inquérito. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra, muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra, deputado André Quintão. Senhor presidente, eu abro mão nesse momento, vai falar. deputado André Quintão está abrindo mão. Deputado André abriu mão de sua fala, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão parlamentar de inquérito douravante denominada CPI da CEMIG, para no prazo de 120 dias investigar fatos determinados consistentes na possível prática de ilegalidade na gestão da Companhia Energética de Minas Gerais, tendo, desde 2019, gerando prejuízos ao interesse público. Requerimento número 1047, 2021, do deputado professor Cueito e outros, deferido na reunião ordinária de plenário de 16 de 6 de 2021. Pelo bloco, Minas, são muitas, BMSM, o efetivo é o deputado Cássio Ares, o suplente é o deputado Rafael Martins. Também o efetivo o deputado Sousa Cruz, o suplente Sargento Rodrigues, o efetivo também é o Elita Arquini, o suplente Arnaldo Silva. Pelo bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro, o efetivo é o Zé Guilherme, e o suplente é o deputado Roberto Andrade. Também o efetivo é o deputado Zé Reis, e o suplente é o deputado Guilherme da Cunha. Pelo bloco Democracia e Luta, o efetivo é o deputado Professor Clayton, e o suplente é o deputado Elismar Prado. Também o efetivo é o deputado Beatriz Cerqueira, e o suplente é o deputado Cristiano Silveira. Desigro as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado André Quintal. Bem, presidente, ontem, o Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça, analisava um projeto de lei, projeto de lei 490, que rasgava a Constituição naquilo que ela previu de direito dos povos indígenas, principalmente os direitos fundiários, direito à demarcação das terras, os indígenas, as várias tribos, etnias de todo o país se mobilizaram, foi desconhecida a ancestralidade dos povos indígenas, infelizmente, nessa primeira comissão, o projeto foi aprovado e nós temos aí uma longa caminhada de resistência. Será um retrocesso, professor Clayton, civilizatório se a Câmara dos Deputados e o Congresso aprovaram essa medida. e numa infeliz coincidência, e eu não sei se é coincidência, nessa madrugada, uma escola estadual, uma escola indígena da tribo da etnia Chacriabá, em São João das Missões, foi queimada, incendiada. Uma escola e uma casa de medicina tradicional. Nós sabemos que estes sinais conservadores, esses sinais de retrocessos, estimulam ações dessa natureza. Eu não vou aqui fazer nenhum tipo de julgamento antecipado, até porque isso cabe às forças de segurança pública, investigativas, mas junto com as deputadas Leninha, Ana Paula e Andréia de Jesus, nós já apresentamos requerimentos, ofícios, solicitando providências ao governo de Minas, no sentido de uma apuração rigorosa das responsabilidades sobre esse fato lamentável. não é simplesmente o incêndio de uma estrutura física, mas de uma história, de uma vida, de uma memória. Então, eu queria me solidarizar com o povo chacriabá, com a comunidade escolar, com o cacique Domingos, e dizer que a Assembleia vai apurar junto aos órgãos públicos, cobrando deles as ações investigativas. Isso não pode acontecer. E também buscarmos junto ao governo estadual as medidas necessárias de reconstrução e de fortalecimento daquelas estruturas que foram incendiadas. Infelizmente, uma história foi apagada, mas nós vamos recomeçar. e isso associado à luta contra o PL 490. Inclusive, tivemos próxima região de Carmésia, também o povo pataxó, sob a liderança do cacique Mesaque, do vereador indígena Xer, uma grande mobilização. Então, queríamos aqui solidarizar e dizer que este requerimento apresentado pelas deputadas Lenin, Andréa, Ana Paula e este deputado Andréa Quintão é no sentido dessa importante apuração. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa Quintão. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de meio complementar número 25 do deputado Evita Arquínio tenha uma espécie normativa alterada para o projeto de meio ordinário em razão da natureza da matéria. Seja identificado como projeto de meio número 2836-2021 e passe a tramitar nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fica mantido a distribuição das comissões de justiça e de administração pública e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência no uso de suas atribuições reformas de espaço anterior determina que o projeto de lei número 2.102-2020 o deputado Leonidio Bolsa que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes seja distribuída às comissões de justiça e de saúde para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno Regimentos Números 8.400 e 8.401 de 2021 da Comissão de Direitos Humanos 8.402 de 2021 da Comissão de Segurança Pública 8.402 de 2021 da Comissão de Minas e Energia publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno A Comissão de Agropecuária comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 24 do C. 2021 Ciente publique-se Votação de Requerimentos Requerimento ordinário número 1027 de 2021 do Deputado Armei Santiago solicitando a retirada e tramitação do Projeto de Lei número 2658 de 2015 A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges em votação requerimento Você acompanha a votação do requerimento do deputado Arles Santiago para que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei número 2658 de 2015 Vamos acompanhar votação votarão sim votaram sim 10 votação 10 deputados não houve nem voto branco e também não houve voto contrário aprovado o requerimento 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 ordinário número 1027 2021 do deputado Ar já foi vindo isso já está aprovado votação de requerimento número 1119 2020 da comissão do trabalho a mesa da assembleia opina a aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma cilés em votação requerimento salve emenda você acompanha a votação do requerimento da comissão do trabalho para que seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre os benefícios vantagens financiamentos em vigor isenções tributárias enquadramentos fiscais no desembaraço de peças automóveis e vans com substanciadas em planilhas especificando em reais tanto os recolhimentos quanto as vantagens concedidas a Mercedes Bens por acordos decretos outra forma de contrato ou legislação pertinente e também a participação nos tributos estaduais desde os acordos para a implantação da empresa em Juiz de Fora na Zona da Mata firmados em 1996 senhoras e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento salvo emenda em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação você acompanha agora a votação de uma emenda este requerimento da comissão do trabalho a secretaria de estado da fazenda pedindo informações detalhadas sobre a mercedes bens em juiz de fora sobre os contratos sobre as isenções tributárias neste momento está sendo votada uma emenda a este requerimento vamos acompanhar votarão sim 17 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado a emenda número 1 votação do requerimento número 3.108 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se ver em votação você acompanha agora a votação do requerimento da comissão de segurança pública para que seja encaminhado ao tenente coronel PM Eulvécio Fraga dos Santos subchefe do gabinete de informações sobre os contratos celebrados entre o Estado e a sociedade empresária líder táxi aéreo e a sociedade empresária TAM aviação executiva e táxi aéreo especificando quais serviços serão prestados e quais servidores públicos utilizarão os serviços de transporte aéreo conforme extrato publicado no diário oficial de Minas Gerais de 2 de outubro de 2019 votaram sim 18 senhores deputados não voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 4.302 de 2019 da comissão de educação a mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação substitutivo número 1 você acompanha agora a votação de um substitutivo ao requerimento da comissão de educação para que seja encaminhado a secretaria de estado da educação pedido de informações sobre denúncias de fornecimento por parte do frigorífico alvorada eireli durante o mês de novembro de 2019 de carne deteriorada ou estragada as escolas estaduais integrantes da superintendência metropolitana B vamos acompanhar a votação votaram sim 20 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento está aprovado o requerimento da forma substitutiva número 1 que é número 1 votação do requerimento número 6.617 de 2021 do deputado cristiano silveira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silvestre em votação o requerimento você acompanha agora a votação do requerimento do deputado cristiano silveira para que seja encaminhado ao secretário-geral do estado pedido de informações sobre os custos para os cofres públicos da viagem do governador ao município de Joinville em Santa Catarina no dia 20 de novembro de 2020 para cumprir agenda partidária em ato de campanha do candidato a prefeito naquele município vamos acompanhar a votação votaram sim 19 senhores senhores deputados houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 6.848 2020 na comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silveira em votação substitutivo número 1 você acompanha agora a votação de um substitutivo ao requerimento da comissão de participação popular para que seja encaminhado a secretária de estado de educação pedido de informações sobre o planejamento dessa pasta para proceder a atualização dos valores dos vencimentos das carreiras dos profissionais da educação básica nos termos da lei número 21.710 de 2015 e do artigo 201A da constituição do estado vamos acompanhar a votação votaram-se 21 senhoras e senhores deputados no voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.793 de 2021 deputado Cleitinho Azevedo a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silveira em votação o requerimento em votação agora o requerimento do deputado Cleitinho Azevedo para que seja encaminhado ao presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de informações consubstanciadas em relatório pormenorizado sobre a remuneração dos servidores que ocupam cargos de alta gestão tais como presidência vice-presidência diretorias conselhos e auditorias vamos acompanhar a votação votaram sim 19 senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.796 de 2021 deputado Abencar da Silveira Júnior a mesa da assembleia opina a aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silveira em votação substitutiva em votação agora o substitutivo ao requerimento do deputado Abencar da Silveira Júnior para que seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre o valor total gasto pelas secretarias e autarquias do estado com publicidade durante a pandemia de covid-19 incluindo-se os gastos com emissoras de televisão jornais e materiais impressos vamos acompanhar a votação votaram sim 22 senhoras e senhores deputados não voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento número 8.190 de 2021 da comissão de fiscalização financeira a mesma assembleia é a aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveira em votação substitutivo número 1 você acompanha agora a votação do substitutivo do requerimento da comissão de fiscalização financeira para que seja encaminhado ao secretário de estado da fazenda pedido de informações sobre quantas empresas de locação de veículos existem em Minas atualmente que fazem jus aos benefícios do inciso terceiro do artigo 10 da lei número 14.937 de 2003 e suas respectivas alíneas bem como sobre o valor total que essas empresas recolheram a título de IPVA aos cofres de Minas no ano de 2020 e o valor total somadas às empresas que o estado abriu mão de receber em 2020 por adotar os benefícios da referida lei portanto está aprovado substitutivo número 1 a presidente declaração de voto só um minutinho por favor só um aqui eu já passo a palavra para a vossa excelência a presidência informa que com a retirada de tramitação do projeto de lei número número 2.658 de 2015 o deputado Armin Santiago o projeto de lei número 1.189 de 2015 o deputado Andernaldo Silva passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do redimento interno encaminha o projeto de lei número 1.189 de 2015 as comissões de justiça e da administração pública para aparecer declaração de voto o deputado Ander que então está com a palavra bem presidente nós votamos hoje vários requerimentos que tratam de pedido de informações sobre benefícios fiscais concedidos a alguns segmentos em Minas Gerais votei favoravelmente em nome da transparência da importância de termos acesso a essas informações e aí eu aproveito nessa declaração de voto para tratar de um assunto muito importante nós ficamos decepcionados eu digo nós como mineiros mineiras principalmente que temos uma forte relação com o leste mineiro com o veto do presidente Bolsonaro a inclusão de 81 municípios na área da Sudene eu queria aqui alertar que os argumentos que fundamentaram o veto do presidente são absolutamente inconsistentes ele fala em geração de despesa sem apontamento prévio de receita não se trata disso trata-se de ampliar os municípios elegíveis para as consequências positivas da inclusão na área da Sudene com relação a benefícios fiscais com relação a incentivos governamentais a empréstimos governamentais pelos órgãos públicos nós sabemos que num estado como Minas Gerais há uma grande desigualdade regional essa desigualdade ela se expressa na economia se expressa na questão social muitas vezes ela apresenta diferenciações ao longo de décadas regiões que já tiveram o apogeu econômico entram em processos de declínio econômico e nós sabemos que a recuperação econômica de uma região e é o caso do leste mineiro depende de incentivos e depende de uma estratégia de apoio governamental obviamente como sempre defendemos criteriosa analisando os impactos positivos então a inclusão destes 81 municípios inclusive governador Valadares poderia alavancar um processo de desenvolvimento na região beneficiando os municípios beneficiando os indicadores de geração de emprego e renda com os investimentos adequadamente corretos gerando também uma maior inclusão social então nós esperamos que a bancada mineira tenho certeza que fará isso do senado de deputados federais e deputadas federais possam de maneira suprapartidária pressionar e articular o congresso para a derrubada desse veto e eu faço aqui um apelo são vários deputados e deputadas que são votados nessa região como eu que nós esqueçamos as questões partidárias ideológicas que as bancadas de apoio ao presidente Bolsonaro também possam nos ajudar nessa luta para que a Assembleia possa também se posicionar também fazer a sua articulação política junto à bancada mineira para que esse veto seja derrubado não se trata de nenhum privilégio trata-se de reconhecer a necessidade do estímulo e incentivo econômico aos investimentos numa região que por vários aspectos históricos econômicos e também de esquecimento de governos vive um processo de depressão econômica então eu faço aqui esse apelo tenho certeza que a Assembleia de Minas Gerais de maneira unânime vai se posicionar para que a Câmara dos Deputados do Congresso corrija esse erro esse desrespeito esse descaso do Presidente Bolsonaro com o Estado de Minas Gerais e com o nosso querido Leste Mineiro Obrigado deputado André Quintão a Presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 29 às 14 horas com a hora do dia ser publicada